A participação do sargento Bretas, que trouxe preso um infrator e pesa contra ele a acusação de tráfico de drogas. Nós recebemos uma denúncia que partiu de um policial militar, que estava de férias no local, e visualizou durante poucos minutos que ele ficou ali próximo à praça do bairro da Celeste, o indivíduo que ficava no meio da praça, sempre chegavam pessoas, faziam contato com ele, os compradores, ele ia até um próximo ao gol da quadra, mexia num arbusto, e depois deslocava até uma pilha de tijolos que tinha ao outro lado da rua. Depois dessas informações que partiu do militar e nas características do indivíduo, deslocamos para o local, onde abordamos com características idênticas o conduzido, que é o Juan. Ao aproximar a viatura, nós visualizamos o Juan dispensando algo, que durante as buscas pessoais nós vimos que ele tinha dispensado era uma bucha de maconha. O Cabo Fagundes retornou ao local denunciado pelo militar, que o Juan fazia contato a todo momento. Lá foram localizadas 20 buchas de substâncias análogas a maconha, embaladas idênticas a encontradas com o Juan, e na pilha de tijolo foi encontrada a balança de precisão. Gostaria de acrescentar que o Juan foi preso dia 31 de janeiro, há sete dias atrás, na mesma praça por tráfico de drogas, porém com a quantidade menor. O Juan foi preso por essa equipe no ano passado, na mesma praça, por tráfico de drogas. E o Juan foi preso também no ano passado por tráfico de drogas, com a barra de maconha, nessa mesma praça. São várias denúncias feitas no DDU que chegam para a Polícia Militar, dando conta que o Juan trafica nessa praça. Então, o Juan é um indivíduo contumaz no tráfico de drogas, ele não tem nenhum outro trabalho, ele vive de traficar. E, infelizmente, ele está usando essa praça há esse certo tempo. Essa praça aqui é uma praça que foi reformada recentemente pela Prefeitura, que é uma praça que tem uma quadra poliesportiva muito boa, que tem um playground com vários brinquedos para as crianças, mas, infelizmente, esse tráfico, esse comércio de drogas e uso, nessa praça está afastando as famílias de um local que poderia ser usado pelas famílias. Além de traficar no local, ele vende os usuários, usam ali no local mesmo. Então, é uma praça que era para ser usada por pessoas de bem, e está sendo tomada pelo tráfico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.